O homem nasce livre O homem nasce livre como os bichos Como os pássaros E o livro escolhe os seus caminhos Cada um é feliz da sua maneira Essa é a história de Zé e José Zé e José Eram amigos de fé e sentimentos Se ajudavam nos momentos difíceis Sorriam juntos na felicidade Os pés no chão, o tempo a favor Namor com as moças bonitas Noites e luas no interior Ser feliz incomoda aos que são amargos Alguns pais carrancudos Me chamavam vagabundos Sejam como nós, diziam eles Pela primeira vez Zé e José Enfimadas pra competir Sementes de toda missão José José progrediu Calculista e frio Sorriso plástico Fermentava a Câmara e o Senado Enganava o povo Não tinha amigos Fez um pacto com o diabo E se perdeu na escuridão E o Zé? Zé não se deu bem no comércio Se apaixonou por uma biola Que ganhou de um bem doido Ele contou uma história Sobre a cor dos sete mares E de tesouros escondidos No peito do próprio homem E disse também Cante ao mundo O que via do fundo do seu coração E a luz se fez Cante ao mundo A luz se fez A avó A gente ocupa em ser vagabundo Com você feliz É cantor a história das estradas Encontrou o sentimento perdido Emocionou de luz Aplaudiu por aplaudir Você nunca mais sentiu culpa Em ser vagabundo O Zé Geraldo voltou a ser feliz Tem uma canção que eu até no DVD Eu falei lá que se eu não tocar nos shows eu apanho Eu não passo da porta ali Tanto com o maior prazer Porque com uma canção Que eu fiz há tantos anos Tão simples Que até tem uma historinha pra contar pra vocês Quando eu participei do festival da Globo Lá do Comilho aos Pongos Aí a CBS pediu que eu escolhesse uma música Escolhe uma música do fundo do baú Que você não pensa nunca em gravar Porque eles iam lançar um compacto com duas músicas A música do festival E do outro lado eles queriam que eu colocasse uma música Que não tivesse nada a ver Só pra encher o compacto E eu fui lá A música mais simples assim que eu tinha Que eu achava que era essa E eu gravei Passou uns meses E eu fui fazer um show Num ginásio lá No interior de Minas Gerais O ginásio inteiro cantando Senhorita Senhorita Aí nunca mais eu parei de cantar essa canção Fico sempre feliz quando canto Porque eu sei que ela representa muito pra mim E pra muitas pessoas Já teve inúmeras regravações aí É sempre um prazer cantar Vamos cantar comigo Minha amiga senhorita Eu nunca podia lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou E eu venho É sem dúvida Porque eu tenho quase nada Mas tenho só como amigo Caso quer ser E vem morar comigo Uma palhaça Pro canto da céu Será nosso amigo Traz o que é seu Vem morrendo Vem morrer comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta A reforça Vem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varada Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Se pega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem mora comigo Vem morar Vem morar comigo Música Vem orar comigo Vem da senhorita Vem ofar comigo Vem orar comigo Minha amiga senhorita Tu temi não sem nem quase nada Mas tem o sol como amigo Trazando que é ser Vem orar comigo Uma palhosa, cantando na terra, será seu amigo Pra descer, não me enganar Aqui é pequeno, mas dá pra morrer E se for preciso, a gente aumenta o tempo Tem um violão que abra as noites de lua Tem uma parada que é minha e que soa Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, doce doce senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita